Gostaria de vos convidar para a formação de Google AdWords. Esta formação totalmente prática, onde vai aprender a fazer publicidade para o motor de pesquisa que toda a gente utiliza no seu desktop ou no mobile, ou também a criar banners, portanto, para a publicidade, também na rede de display, que vai aparecer nos sites com banners, ou também a publicidade no YouTube. É fundamental investir em publicidade, em publicidade com retorno, e o que vamos ver é como é que podemos fazer publicidade da forma mais eficiente, mais criativa e que traga o máximo de retorno com o menor investimento. Mesmo que só possa investir um pouco por dia, consegue fazer campanhas muito interessantes e quando faz o seu plano de marketing digital não há como fugir da publicidade. Portanto, o desafio é como fazê-lo da forma mais eficiente e de uma forma integrada com toda a estratégia de marketing digital. Inscreva-se já, vagas limitadas, para esta formação presencial na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto. Legenda Adriana Zanotto